Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, é muito bom mais uma vez estarmos juntos com vocês aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. No programa de hoje nós vamos falar muito sobre o PPCI, o programa de prevenção e combate a incêndios, que é uma dor de cabeça até certo ponto para muitos empresários, em função da legislação que está vigente no momento. E na próxima, nesta quinta-feira aqui em Farroupilha, nós teremos então uma oportunidade ímpar especial, o Almoçando com a CICS vai estar tratando sobre o assunto com a presença do Corpo de Bombeiros. Uma oportunidade também dos empresários, da classe empresarial, saber como está a situação, de que forma juntos poderemos agilizar um pouco mais a liberação do chamado PPCI, que em muitas ocasiões acaba travando também o próprio empreendedorismo, o desenvolvimento como um todo. Nós vamos ampliar o assunto no programa Cidade Aberta, que começa com o apoio da Ecofara, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e a partir de hoje saudar também a chegada do CID, Centro de Investigação e Diagnóstico por Imagem, o CID cuidando da saúde dos farroupilhenses. Bem-vindo ao CID, se engajando então ao nosso hall, ao nosso time de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Lembrando que você também pode nos acompanhar, não tem a oportunidade de acompanhar pelo canal 14 da NET, pelo canal digital, não tem problema. Tem o Facebook TV Cidade Farroupilha, Acompanhe-nos no Facebook, siga-nos no Facebook, e todos os dias de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30, diretamente no Facebook está a transmissão do programa Cidade Aberta do Dia. Como eu falava para vocês, entre tantos assuntos, nós vamos falar sobre o PPCI, e por isso quero apresentar os nossos convidados que já estão aqui na bancada, hoje novamente bancada cheia no programa Cidade Aberta, tenho a alegria de receber e estar ao lado do comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o Tenente Ailton Borges Bom, a quem eu quero cumprimentá-lo, Tenente Ailton, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, e desejo boas-vindas, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. E também quero cumprimentar o engenheiro civil do nosso município, engenheiro Dr. Renato Tartarotti também. Dr. Tartarotti, seja bem-vindo, tudo bem? Igualmente, tudo bem, agradeço pelo convite, e é um prazer estar aqui juntamente com o Tenente Ailton, para a gente conversar sobre esse assunto, tanto importante, tanta importância para a nossa comunidade, que é sobre o PPCI. Com certeza. E já quero passar a palavra e colocar a primeira indagação ao Tenente Ailton Borges Bom, comandante do nosso Corpo de Bombeiros aqui em Farroupilha. A gente sabe, a informação que vem também do Corpo de Bombeiros, há um grande número de PPCIs aguardando liberação e tramitação dentro do próprio Corpo de Bombeiros. Traçando um panorama geral, Tenente Ailton, como está hoje a questão do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros? São muitas demandas, são muitos processos aguardando a sua liberação por parte do Corpo de Bombeiros, bem como adequações que os empresários precisam fazer? É, a nossa demanda é bem grande. Como Farroupilha também é uma cidade que cresce muito, tem um desenvolvimento econômico, investimento em imobiliário, então isso aí aumenta a demanda. As pequenas e grandes empresas, conforme prevê a legislação, é necessário que se tenha o seu plano de prevenção contra incêndio e, como a demanda é grande, então nós também nos empenhamos muito. Nós temos um efetivo que trabalha de manhã, de tarde, fim de semana. Mas que não consegue estar contra da demanda. A demanda é grande, mas a gente está trabalhando com essa demanda. Nós fizemos alguns planejamentos. Mutirões também. Sim, nós temos as forças-tarefa. Inclusive tivemos apoio de outros municípios. A questão não é só o plano de prevenção contra incêndio. A questão é desde o início do processo. Quando ele chega para nós ali, o responsável técnico, que encaminha, então ele sofre uma análise, uma análise do projeto em si, para ver se ele está compatível, está de acordo com a legislação. Muitas vezes ocorre, realmente ocorre uma... Estar em desacordo. É, às vezes a questão de legislação. Às vezes o próprio responsável pega, às vezes interpreta de uma forma, e o corpo de bombeiros vê dessa forma, porque nós temos as resoluções técnicas, que é o que nos dá o amparo. Mas a demanda é grande, então nós estamos nos empenhando de manhã, de tarde, fim de semana. Não, à noite não. À noite já é porque você passa o dia todo trabalhando com abertura de projetos, analisando plantas. O ser humano cansa. Mas fim de semana, sim. Existe um planejamento, sábado, domingo e feriados. Nós temos já as equipes que são... Escaladas. Não, não são escaladas. Elas têm habilitação, né? E fazem parte de um plano de operações, né? Então, diariamente tem um ou dois analistas que fazem o análise desses projetos. Certo. Em números, Sojo, o que está dentro do corpo de bombeiros, no quartel do corpo de bombeiros, enfim, processos encaminhados? O que a gente pode colocar? Eu posso falar em dias. Certo. Existe uma meta de comando que não pode estar mais que 90 dias para dar o primeiro análise. Não pode ultrapassar 3 meses, 90 dias. Esse é o objetivo do comando dos bombeiros do Estado. Nós hoje estamos em torno de 56 dias. Quase o... É, é 90 dias. Quase a metade, um pouquinho mais a metade. Sim. Do prazo. Sim, é a primeira análise, né? Certo. Aí depois sim, a segunda análise, aí já é um pouco mais complicada, porque muitas vezes o plano é reprovado, então ele é devolvido ao responsável técnico, ou ao proprietário, e novamente quando ele retornar, ele infelizmente vai para a fila. Volta lá atrás. É, ele volta lá atrás. Certo. E aí sim, aí a demanda é maior ainda, né? Quando passa para a segunda análise, né? Os itens são mais abrangentes. É, porque nós temos a segunda análise, nós temos a primeira análise e nós temos as vistorias também, né? E nós temos que liberar os alvarazes também. Certo, está tudo junto. É uma engrenagem. Claro. Aquele que for analisado e for aprovado, ele segue, né? Já segue, já recebe o seu certificado de aprovação. Certificado nada mais é do que dizer que aquele projeto está de acordo com a legislação. Está. Está de acordo com a lei. A legislação. Depois sim, aí já tem outro nível que vai solicitar a vistoria. Aí já é outro nível. E depois sim, lá no final, é liberado o alvará. Certo. Mas em números, a informação colocada pelo empresário Fabiano Feltrin dá conta de que em torno de 800 a 1.000 processos estejam em tramitação dentro do Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Procede essa informação? Olha, eu até vou contestar, né? Porque até o Covid, o corpo técnico, os engenheiros, pode comparecer no quartel, que nós vamos, posso mostrar a contagem. Eu acho que... Não é esse número? Não, eu acredito que não é esse número, né? Até eu posso... De repente ele fez uma contagem diferente, né? Mas na realidade não é esse número, senão ele ser espantoso demais, né? Mas a gente até convidamos o Fabiano também, o Feltrin. Eu sempre estou convidando, não, venha aqui e veja como é que é o nosso... O nosso... Nossa área de trabalho, né? Até eu achei um pouco... Realmente eu ouvi ele comentar, mas está havendo uma discordância aí de informações. Não sei quem é que deu essas informações para ele, né? Mas as informações não são essas aí. Não são essas. Não, mas nós vamos conversar com o Feltrin. Claro, com certeza. Até para esclarecer melhor, porque de repente fica uma... Uma informação não bem colocada. Não, bem colocada. Engenheiro Renato Tartarotti, como profissional da área e sabedor, conhecedor da própria legislação, o PPCI tem tirado o sono de muitos empresários e aqui não se trata de culpar o corpo de bombeiros. Me parece que a questão da legislação ainda, ela precisa ser um pouco mais adequada. Nós tivemos o episódio da boate Kiss de Santa Maria que atingiu o pico de rigor. Depois já tivemos adequações, atualizações na própria lei da boate Kiss, que foi refeita, que foi ajustada. Mas enfim, a gente ouve aqui na comunidade, não é só em Farroupilha, mas em outros municípios, mas ocorre aqui também muita reclamação com a demora, com o rigor que é colocado pela legislação. Numa primeira análise, como o senhor vê essa questão do PPCI? Ele é fundamental? Tem que ter esse rigor? Não, ele é, realmente ele é fundamental. Eu acho que ele é muito importante. Mas aí nós temos que voltar no tempo um pouco e ver o que aconteceu ao longo da história dos planos de prevenção. Havia uma maneira de se fazer PPCI que estava andando com uma certa tranquilidade. Vinha-se fazendo os planos, estavam sendo aprovados, de uma forma normal. Aí houve a questão da boate Kiss. Esse foi realmente o grande X da questão. O divisor de águas. O divisor de águas. Porque em cima desse episódio, houve uma comoção pública. Certo. E eu acho que ali, que os legisladores se precipitaram um pouco. Todo mundo correu para de imediato querer resolver o problema a nível de legislação. E aí eu coloco, inclusive, o próprio CREA, que também eu acho que não... Entende? CREA, deputados... Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos. Deputados, entende? Tentaram resolver a toque de caixa, vamos resolver esse problema. Falar de dedos. Nós temos que criar uma lei e criar uma lei de primeiro mundo. É aquela questão do Brasil, não é? No Brasil se cria a lei de primeiro mundo e o país não está estruturado para isso. A lei é bonita no papel, mas na prática não funciona. E eu sempre disse, e disse muitas vezes ao tenente, criaram uma lei e botaram no colo dos bombeiros. Sem dar aos bombeiros a estrutura necessária para a implementação dessa lei. Então, nós tivemos um período aí de enormes problemas. Enormes problemas. A legislação a toda hora mudando. Entende? Num ritmo, cada três meses, quatro meses, trocava a legislação. Entende? Muitas vezes a gente chegava lá e os próprios bombeiros diziam, olha, nós temos que ver, porque estamos estudando, mudou agora. Então, tu imagina os profissionais que estão fazendo os planos, ficam atordoados, ficaram atordoados, toda hora mudando. A gente encaminhava um plano, quando ia fazer a correção, já tinha que fazer pela nova legislação. Entende? Se não voltava a fazer por uma série de documentos que pediam na legislação anterior. Então, criaram-se ao longo do tempo uma série de dificuldades. Isso foi. Foi andando um bom tempo, né? Sempre digo, com o corpo de bombeiros não tendo estrutura para abraçar, aí aquilo foi se avolumando, né? Posteriormente, então, houve uma nova legislação estadual que amenizou as coisas. Tem algumas resoluções técnicas que também ajudaram a facilitar, simplificaram os procedimentos. Mas, ainda assim, existem problemas. E eu vejo até que existe uma questão, muitas vezes, ah, o profissional errou, o profissional errou. Eu erro também. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, a gente erra exatamente por falta de compreensão da legislação. E tem uma questão muito importante aí, que até eu estava comentando com o Tenente, que é o seguinte, o sistema de informática. Criaram um sistema de informática, ideia muito boa, agiliza bastante. Só que, se fosse na iniciativa privada, essa empresa era demitida no dia seguinte. Uma série de problemas. Ele cai toda hora, ele cai do ar. Está fora do ar. Ah, mas esgotou aí a capacidade. Não me interessa, você é contratado para resolver. Você vai ter que resolver. Toda hora cai o sistema. Muitas vezes, tu está digitando, se tu erra um número, tu não consegue corrigir, tem que voltar a zerar, voltar tudo de novo. Entende? Existem alguns problemas que eu coloquei para o Tenente, que é a questão, uma questão técnica, nos planos simplificados, que ele, o profissional fazendo no login dele, ele cai como responsável pelo uso, ele não é responsável pelo uso, mas questões técnicas do sistema. Mas um sistema com problemas, e isso atrasa o trabalho do profissional. Entende? Muitas vezes o sistema mudou e o profissional não se deu conta que mudou aí, ele errou. Entende? Então, eu vejo o seguinte, essa questão do erro, eu ainda acho que, uma sugestão que pode se dar ao comando regional, até na reunião da SICS, haver um diálogo maior entre os bombeiros e os profissionais. eu acho que a gente fazer, nós tínhamos no passado parcerias de conversas, de cursos, a gente tentar diminuir esses problemas que os profissionais estão tendo, evitar o erro. Entende? Porque o erro é daquilo, é da interpretação da lei, ou da resolução técnica, e também na questão do sistema. Porque o sistema, às vezes, ele é um pouco confuso. E com o erro depois acaba arremessando o projeto lá pra trás. Lá pra trás. E o que que acontece? Remete lá pra trás, eles não têm um contingente suficiente pra atender... Recursos humanos. Recursos humanos pra atender projetos novos, projetos de reanálise, vistoria. É tudo junto, né? Aí eles têm que se desdobrar. Então, o esforço deles, eu reconheço porque eu tô lá toda semana, é sobre-humano. Entende? É sobre-humano. Por quê? Porque desde o início foi feito de uma forma errada. Eu vejo que foi encaminhado de uma forma errada. Botaram no colo do Corpo de Bombeiros uma estrutura que eles não tinham condições de atender. E uma outra questão que eu vejo, que é uma opinião de alguns profissionais no âmbito do CREA, que essa questão devia ser tratada da seguinte maneira. PPCI. O senhor empresário me contratou pra fazer o PPCI. Existem normas brasileiras que regem isso. Se eu sou contratado, eu vou fazer meu projeto pelas normas brasileiras e depois vou levar o Corpo de Bombeiros e dizer ao Corpo de Bombeiros ó, meu projeto tá aqui, eu sou o responsável técnico. O Corpo de Bombeiros vai receber, vai cadastrar, vai lá na obra e vai ver se tá de acordo com o projeto. E só. Porque o que que aconteceu no refleto da boate que isso? O Corpo de Bombeiros quis tirar a responsabilidade. Como eles foram punidos, eles se resguardaram, tiraram a responsabilidade. Tanto é que a gente assina um termo de responsabilidade, o proprietário e o responsável técnico. Eles procuraram retirar a responsabilidade dos PPCIs. Mas continuam fazendo normas técnicas, resoluções técnicas. se tu não é responsável, se tu não é corresponsável, tu não pode ingerir sobre a matéria. Entende? Então eles teriam que ficar de fora disso aí. Existe legislação, alguém teria que fazer a legislação. Se as NBRs não estão completas, algum órgão faz a legislação. Entende? E os bombeiros ficar especificamente naquilo que lhes cabe. Entende? O combate incêndio. Recebeu o projeto, vai lá, a vistoria, tá de acordo com o projeto, então o senhor vai receber o alvará. Seria muito mais rápido, fácil. A batata quente caiu nas mãos dos bombeiros. A batata quente caiu nas mãos deles. Sim. Entende? E eles quiseram a cúpula da Brigada Mil do Corpo de Bombeiros, quis tirar a responsabilidade, mas continuam assumindo a responsabilidade. De uma forma indireta. De uma forma indireta. Criando normativas. Sim. Entende? Criando... Que até agora está calmo. Acalmou. Mas teve um período que era resolução em cima de resolução. Com frequência, semanais. E o profissional fazendo os PPCIs e tinha que estar agora no computador vendo se não tinha outra porque ia mudando, né? Então, é uma coisa bastante delicada, preocupante. Tem solução? Tem solução. Precisa que realmente haja um engajamento dos profissionais, do Corpo de Bombeiros, dos empresários, para a gente procurar minimizar esse problema todo, né? Porque quem sofre é a comunidade e a nossa economia. Repercute diretamente na economia. Diretamente. Porque os empreendimentos não saem. Os empresários deixam de fazer as suas coisas, porque fica trancado. Acaba destruindo. Agora, não adianta culpar os bombeiros. É como eu digo, é uma estrutura. É desviar o foco. É desviar o foco. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta com a continuidade do programa. Hoje, na companhia do comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o Tenente Ailton Borges Bon e também do Engenheiro Civil Renato Tartarotti, o PPCI, o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios, é o assunto do programa de hoje. Com apoio, nós temos os nossos apoiadores, a Ecofara, mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do CID, cuidando da saúde dos Farroupilhenses. A gente volta já já, dando continuidade ao bate-papo aqui, na sua TV Cidade. de Farroupilhenses. Eu sou numa entrada da emergência que meu pai teve um AVC. Quando me informaram que ele estava vindo para o Mãe de Deus, eu fiquei feliz porque eu tenho uma confiança no hospital. Precisei usar a emergência oncológica aqui do hospital. Eu estava de férias na praia com meus filhos, então comecei a sentir essa dor. Eu estava com medo de uma recidiva da doença, né? Então eu achei mais prudente vir para o hospital que eu me trato. A emergência do Hospital Mãe de Deus tem como valor prestar um serviço de excelência a todo paciente dando a ele confiança e segurança do atendimento que lhe é prestado aqui. Na telinha eu vi as opções da emergência e emergência oncológica. Eu cliquei ali, já saiu uma senha, o segurança ele abre a porta, tu já entra na sala de recepção e a enfermeira te chama para fazer a triagem. Nós temos uma triagem no Hospital Mãe de Deus. Acolhe todo paciente que procura o hospital, pacientes graves que têm uma emergência são encaminhados para nossas salas ou para nossos atendimentos em consultórios dentro da emergência. Pacientes menos graves são encaminhados para o nosso pronto atendimento. Temos também o pronto atendimento de traumatologia, serviço de cirurgia e todas as outras especialidades que o paciente é atendido 24 horas dentro do hospital. Também fizemos parcerias dentro do nosso sistema de saúde e das nossas áreas próximas ao hospital onde o paciente pode ser encaminhado para o atendimento no mesmo dia. Foi com a minha filha a experiência. ela chegou em vômitos chegamos na emergência ela foi tratada com medicamento com soro, tudo. Foram feitos exames. Como não se teve um diagnóstico do que tinha causado aquilo nos passaram para um doutor fizemos endoscopia graças a Deus era só uma gastrite nervosa a gente não saiu daqui sem saber. Quando eu entrei eu não sabia que tinha uma ala só para ver se antes de eu entrar para ver meu pai tiveram cuidados assim não pode mostrar para ele que você está nervoso hoje ele está muito bem lúcido essa evolução para ele não tem preço me deu uma tranquilidade de poder voltar para a praia com meus filhos assim sem ter medo sabe sabendo que está tudo bem não interessa a sua gravidade não interessa o conhecimento que ele tem e a sua necessidade venha ao hospital Mãe de Deus que nós daremos a melhor solução para a sua saúde meu futuro eu estou plantando todos os dias sabia que neste ano aqui no Rio Grande do Sul vamos colher a maior sacra de grãos da nossa história é uma grande conquista resultado do trabalho dos gaúchos e de investimentos em tecnologia para escoar a produção é preciso boas estradas e boas estradas precisam de recursos públicos e de parcerias com o setor privado não é tarefa fácil mas tem que ser feita por isso o governo do estado está enfrentando a crise nas finanças públicas cortando gastos renegociando a dívida com a União e modernizando o estado o objetivo é voltar a investir na infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e para que grandes safras como essa se repitam qual é o nome do seu futuro o meu é Rio Grande do Sul governo do estado todos pelo Rio Grande retornando com o programa cidade aberta aqui pelo nosso canal 14 o canal digital da NET em Farroupilha são nossos apoiadores a Ecofar mantendo a cidade cada vez mais limpa e CID ressonância ultrassom tomografia e raio-x qualidade confiança no seu diagnóstico nossos convidados aqui nos estúdios hoje ao meu lado está o comandante do corpo de bombeiros de Farroupilha o tenente Ailton Borges Bon e também contamos com a presença do engenheiro civil Renato Tartarotti estamos falando sobre a questão do PPCI enfim como está a realidade em Farroupilha tenente Ailton depois da explanação feita também pelo próprio engenheiro Renato Tartarotti eu queria lhe colocar a gente sabe que daqui a pouco há formas de melhorar a questão agilizar todo o processo que envolve o próprio PPCI e o senhor já colocou talvez da dificuldade que se tem não só em Farroupilha mas na região do contingente humano no seu ponto de vista para agilizar esse processo quais são os principais empecilhos a serem superados eu até vou concordar com os índices que o Renato o senhor Renato Tartarotti falou mas também vou contestar algumas primeiramente hoje ele se tornou mais ágil a responsável do engenheiro o responsável técnico está na legislação a gente não em muitos ídios a gente nem fiscaliza mais que é de competência do engenheiro tanto é que nós temos uma legislação que compete ao corpo de bombeiros e o que não é dele jamais vamos avançar na área que é do engenheiro porque não temos essa competência mas a questão de legislação sim nós somos os fiscais mas não só combatemos incêndio o senhor Renato como o senhor falou nós também trabalhamos busca de salvamentos resgate e prevenção do incêndio que é justamente um desses objeto do próprio PPC só pela legislação ela já prevê essa o bombeiro como fiscal ele é o fiscalizador o avanço foi muito grande na área de informática claro que agilizou um pouco muito não pouco não muito 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 por que agilizou primeiro primeiro porque nós recebíamos sempre tudo em papel no quartel eram pilhas e pilhas tudo em papel tudo hoje não acredito que 80% é virtual o processo está eletrônico tudo é eletrônico inclusive não existe papel tudo é eletrônico né o senhor Renato é um risco baixo ali até 200 metros tudo é eletrônico não existe nada físico né agora tínhamos um avanço muito grande que os planos simplificados até 750 metros também o responsável técnico pode fazer da forma virtual temos um avanço muito grande que muitas vezes não é necessário do corpo de bombeiro fazer a vistoria o engenheiro responsável como o senhor falou né é responsável né nós não vamos interferir naquilo que ele recolheu né a RT dizendo que está em condições nós não vamos contestar nem vamos lá só mediante alguma denúncia alguma coisa o maior problema que está são os planos grandes né os maiores os maiores que exigem os IT são mais exigidos alguns sistemas são muito exigidos quanto maior a altura de um prédio mais exigência quanto maior a sua área também né aí complica um pouquinho mas tudo dentro da sua responsabilidade que é do engenheiro e que o bombeiro tem que fazer né concordo que a questão de recursos humanos nós temos uma turma se formando agora em 30 de junho né com certeza né com a força a força política aqui de de Farroupilha né toda a sociedade se mobilizar para trazer esses novos bombeiros para cá né que vai agilizar muito mais ainda né os análises de projetos né e os recursos humanos é importante nós temos a ferramenta agora a ferramenta via internet esse foi um avanço muito grande muito grande mesmo então eu acredito né que grande parte dos planos simplificados tudo é virtual né nós vamos só fiscalizar alguns itens e 48 horas está sendo liberado né liberamos dependendo ali na hora né como a demanda é muito grande então tem que dar uma olhadinha em cada um ali para poder liberar mas não tem papel bombeiro tem um cadastro né e aí os demais sim né esses tem que são maiores né é um risco maior né esse sim nós temos que analisar o projeto e inclusive ir lá no local me parece doutor Renato também pelo menos o que a gente ouve de muitos empresários se queixando com relação ao rigor da lei o senhor já colocava isso dos episódios e também trata-se de um projeto num momento que nós estamos numa recessão econômica quer queira quer não queira nós estamos vivendo uma recessão econômica no país trata-se de um projeto bastante oneroso para as empresas é mais um custo claro não estou aqui discutindo a questão da prevenção do foco e tudo do objetivo mas a reclamação é de muitos empresários dá mas a minha estrutura aqui ela é pequena eu não posso me comparar a um empresário x, y, z mas o problema me parece a gente volta lá na legislação sim ou não sim exatamente volta lá hoje o empresário nessa crise que está aí ele quer ver custos né não dá pra ficar culpando o corpo de governo quer ver custos só que é lógico que a prevenção tem que ser feita em alguns casos nos casos simplificados de uma área baixa risco baixo até médio o custo não é muito grande porque aí tem só a parte de sinalização iluminação extintores né agora onde cair na parte hidráulica aí realmente a coisa começa a ficar salgada quando tem que ter hidrante hidrante reservatório chugras automáticos é então realmente a questão mas o que eu vejo o que eu vejo e que num primeiro momento até foi mais a legislação foi mais dura exatamente porque trabalharam em cima da emoção os legisladores da emoção e da comoção da comoção as exigências estavam entende pesadas entende então houve uma cheadeira geral eu não vejo hoje a cheadeira dos empresários não é tanto no custo porque hoje pela legislação as coisas estão mais foram mais adequadas ao longo do tempo foi se adequando melhor as exigências havendo alguma flexibilidade a questão toda é o tempo é o tempo de desde a análise às vezes exatamente porque as coisas não estão certas então volta esse problema que eu vejo que tendo mais gente o tenente pode melhorar que é a reanálise a reanálise está demorando muito ela é trabalhosa também né está demorando muito até me explicar o problema estaria na reanálise os senhores às vezes escolhem né bom vamos focar agora na análise depois aí a reanálise deixa um pouquinho de lado aí depois agora parece que vão pegar a reanálise né para dar uma é foi o que eu falei nós temos um plano tem um nós temos não podemos não tem gente suficiente para atacar tudo não não é assim nós temos um um plano de operações né existe os militares que faz diminui alguns militares para seguir a análise e concentramos muito na reanálise né eu quero ressaltar assim o que acontece eu vou dar um exemplo assim ó né aconteceu agora essa semana teve lá um empresário né essa questão demorou muito lá está demorando a primeira análise foi feito o processo né até que fim foi aprovado está demorando mas está dentro do prazo a menor do que o prazo não, não, não é onde eu quero chegar ele ficou muito tempo em razão de que ele voltava né faltava uma coisinha devolvia tinha reanálise é aí voltava aí faltava um pouquinho devolvia aí voltava até que fim foi aprovado passe-me agora tá protocolamos a inspeção né chegamos lá era um plano simplificado né 750 metros faltavam uns detalhezinhos ali mas foi tudo tranquilo demorou mas saiu mas demorou em razão das correções né a equipe foi lá fazer uma bistoria e aquilo que estava apresentado no plano não era o que se viu ali estava dissociado do plano existia uma central de gás automaticamente né caiu simplificado né aí o empresário foi lá queria saber por que não expliquei olha houve um erro aqui né alguém se passou né alguém errou aí esses detalhes às vezes a lei do papel quando vai fazer a bistoria não é compatível com o que foi apresentado não sabe o que ocorreu mas trouxe mais um problema né esses alguns erros que a gente constata mas o que acontece é alguns erros realmente é legislação né interpretação mas agora agora eu acho que agora ficou perfeito né cada um faz a sua parte mas nós temos que fiscalizar não é que nós está escrito é legal está na legislação né e falando como o senhor falou agora sobre fazer uma operação para a gente trabalhar em conjunto com o CREA uns anos atrás era assim não o CREA não com os profissionais daqui nós tivemos isso aí o ano passado né até acho que só não foi naquela eu acho que tivemos lá a Simone a Simone que é a Simone ela esteve lá mais alguns engenheiros né acho que uns oito engenheiros né nós fizemos uma explanação né da parte da legislação foi tranquilo mas nada impede que nós podemos fazer outra até porque até porque isso aí muda seguido eu acho que essas essas reuniões esses encontros devem ser mais seguidos para atualizar toda hora e são investimentos é um tempo exatamente porque ele vai vai reduzir vai reduzir erros entende então aquele profissional que tem a sua dúvida entende ele não precisa lá incomodar na hora do de protocolar a gente sabe que se nós pudermos reduzir esses erros antes entende quando chega lá para protocolar já não tem a dúvida agora se eu vou lá vou protocolar e ainda vou tirar minha dúvida que eu tenho que tirar minha dúvida poxa está complicado nós estamos tirando tempo de protocolo então eu vejo que esses encontros seriam importantes ser periódicos para realmente a gente ir tirando as dúvidas quando surgem as coisas surgiu nova coisa como é que funciona funciona assim entende evitarmos o erro diminuirmos o percentual de erro mas diminuiu muito não diminuiu diminuiu mas ainda tem entende mas ainda tem então eu acho que seria importante isso a gente ter esses encontros periódicos para diminuir os erros e estar em contato estudos permanentemente para se tirar as dúvidas quais são os principais erros que ainda são cometidos em todo o processo de encaminhamento do PPCI às vezes falta a assinatura do proprietário proprietário do estabelecimento às vezes é uma uma escada uma escada que deveria ser protegida às vezes não é é uma escada comum então são coisas assim que agora mas isso aí praticamente parou terminou isso aí hoje em dia até os engenheiros estão atendendo perfeitamente mas é alguns erros que ocorrem sim e outro outro exemplo também é a questão de hidrantes às vezes então os hidrantes ali exigem alguns pontos a mais e às vezes não sei o que acontece está faltando esses pontos né nós temos a equipe lá que ela fiscaliza muito bem né tem fiscalinho tem tudo ali conforme a legislação é assim são coisas simples né uma vez um preenchimento é um formulário às vezes está meio incompleto né a gente não até mesmo nós às vezes não compreendemos é porque que ocorre isso aí não sei se tem algum assessoramento né às vezes você pode não sei sabe que uma coisa que já me aconteceu o sistema eu digitar uma determinada informação ela aparecer e na hora de imprimir ela não ela não ela sumiu do sistema entende isso já me aconteceu aí entreguei voltou mas eu me lembro que eu digitei e na hora então eu falo no sistema porque realmente é um ponto que está me preocupando é um gargal é um gargal está me preocupando pelas deficiências a ideia é ótima ele acelerou o processo ele acelerou mas tem alguns detalhes aí que está trazendo prejuízo para quem usa o sistema entende então é coisa que a gente tem que contactar já até hoje estive lá também mostrei lá para o sargento andar também o problema isso aqui nós temos que atacar para evitar o problema evitar o problema são as vezes coisinhas pequenas que mas tem que tem que se tentar corrigir todas as formas possíveis para agilizar todo o sistema percentualmente falando tenente aí os processos que são encaminhados de PPCI aqui em Farroupilha qual é o percentual aproximado que é aprovado no primeiro ato que não tem a necessidade de reanálise eu me lembro que uma época atrás era uma porcentagem bem alta que eram reprovados reprovados alguns tempo atrás logo que começou a legislação muitos problemas hoje em dia não a porcentagem de 70% é aprovado 70% já é aprovado sem falar no sistema virtual todos são aprovados praticamente de forma virtual é aprovado não há problema nenhum mas o avanço foi muito grande a necessidade da vistoria isso tira muito tempo também do corpo de bombeiros não tira porque ele é planejado hoje eu estou com a vistoria zero a lista não tem lista de espera na vistoria nós temos as agendas sim amanhã nas quarta-feira já tem previsão então é tudo não existe vistoria atrasada todos são feitos em dia tem um planejamento tem um calendário que é cumprido então nós atendemos Nova Roma do Sul São Vedelino Feliz Alto Feliz a base de facopilha é grande não é só facopilha é grande então nós temos a equipe que desloga para essa cidade então vamos de manhã e volta detalhezinho faz o roteiro faz o roteiro tudo planejado então tem a equipe que faz as análises nós temos hoje ali cinco militares que são os analistas a Sotatá a gente conhece bem ali tem um dos sargentos soldados que faz a análise eu também faço análise mas de forma emergencial é aí eu faço a parte técnica que são os atendimentos técnicos que a gente se reúne ali é uma coisa mais técnica mesmo algum erro na interpretação da lei da legislação aí nós decidimos ali uma data prevista o que a gente tem que definir alguma inviabilidade técnica algo que não dá para se cumprir tudo embasado permite? sim nós tivemos assim nesse tempo nesse período da legislação a prefeitura municipal aqui de Farroupilha ela cedeu um profissional na área de atendimento ao público um protocolista um protocolista ele é protocolista inclusive ele dá ele dá tira algumas dúvidas né também agora tivemos uma reunião agora esses dias passados aí com o órgão de comércio indústria de Farroupilha para apresentar um projeto de estagiários no quartel dos bombeiros até o Fabiano Feltrin também estava envolvido com essa ele abraçou isso aí também a SICS em geral abraçou nós vamos aguardar já encaminhamos o projeto para esses órgãos de Farroupilha e vamos aguardar o que vão decidir agora na quinta-feira alguma coisa já vai ser falado com esses estagiários aqui nós daremos mais eles vão estagiar vamos fazer uma força tarefa do próprio município né exatamente junto com o corpo de bombeiros Exatamente porque eu acho que acredito que não exige essa cadeira ainda não na prevenção de incêndio parece que agora as universidades estão dando as cadeiras agora né então em Caxias na minha época na época dos cursinhos que estão surgindo por aí né doutor Renato na minha época não tinha essa cadeira mas não era na sua época agora é pouco é né não faz muito tempo vem pouquinho né é de pouco tempo então em Caxias nós temos já todos nós estamos aprendendo é verdade em Caxias já estão adotando já esse sistema ele é estagiário né ele tem que estar no mínimo no sexto semestre engenharia, arquitetura ou né e vamos puxar pra cá também né sim pra Farroupilha graças a essa intervenção do próprio própria sociedade de Farroupilha né se mobilizando em parceria com o das forças vivas do município exatamente né e nós vamos também né abraçar essa causa porque que é importante nós vamos trabalhar junto quando ele se formar ele vai saber fazer acredito eu perfeitamente se não mudar a legislação de novo né acredito que não não vai mudar né não vai mudar algumas resoluções técnicas estão saindo novas aí mas mas é pra facilitar é bom nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais nossos apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta em seguida a gente volta então para a parte final o fechamento do programa o terceiro e último bloco sempre com apoio cultural da Ecofara mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do CID há 23 anos com tecnologia de ponta a seus serviços a gente volta já já no Cidade Aberta de hoje Música tudo começou numa entrada da emergência que meu pai teve um AVC quando me informaram que ele estava vindo para o Mãe de Deus eu fiquei feliz porque eu tenho uma confiança no hospital precisei usar a emergência oncológica aqui do hospital eu estava de férias na praia com meus filhos então comecei a sentir essa dor eu estava com medo de uma recidiva da doença né então eu achei mais prudente vir para o hospital que eu me trato a emergência do hospital Mãe de Deus tem como valor prestar um serviço de excelência a todo paciente dando a ele confiança e segurança do atendimento que lhe é prestado aqui na telinha eu vi as opções da emergência e emergência oncológica eu cliquei ali já saiu uma senha o segurança ele abre a porta tu já entra na sala de recepção e a enfermeira te chama para fazer a triagem nós temos uma triagem no hospital Mãe de Deus acolhe todo paciente que procura o hospital pacientes graves que tem uma emergência são encaminhados para nossas salas ou para nossos atendimentos em consultórios dentro da emergência pacientes menos graves são encaminhados para o nosso pronto atendimento temos também o pronto atendimento de traumatologia serviço de cirurgia e todas as outras especialidades que o paciente é atendido 24 horas dentro do hospital também fizemos parcerias dentro do nosso sistema de saúde e das nossas áreas próximas ao hospital onde o paciente pode ser encaminhado para um atendimento no mesmo dia foi com a minha filha a experiência ela chegou em vômitos chegamos na emergência ela foi tratada com medicamento com soro tudo foram feitos exames como não se teve um diagnóstico do que que tinha causado aquilo nos passaram para um doutor fizemos endoscopia graças a Deus era só uma gastrite nervosa a gente não saiu daqui sem saber quando eu entrei não sabia que tinha uma ala só para ver antes de eu entrar para ver meu pai tiveram cuidados assim não pode mostrar para ele que está nervoso hoje ele está muito bem lúcido essa evolução dele não tem preço me deu uma tranquilidade de poder voltar para a praia com meus filhos assim sem ter medo sabe sabendo que está tudo bem não interessa não interessa a sua gravidade não interessa o conhecimento que ele tem e sua necessidade venha ao hospital Mãe de Deus que nós daremos a melhor solução para a sua saúde meu futuro eu estou plantando todos os dias sabia que neste ano aqui no Rio Grande do Sul vamos colher a maior safra de grãos da nossa história é uma grande conquista resultado do trabalho dos gaúchos e de investimentos em tecnologia para escoar a produção é preciso boas estradas e boas estradas precisam de recursos públicos e de parcerias com o setor privado não é tarefa fácil mas tem que ser feita por isso o governo do estado está enfrentando a crise nas finanças públicas cortando gastos renegociando a dívida com a União e modernizando o estado o objetivo é voltar a investir na infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e para que grandes safras como essas se repitam qual é o nome do seu futuro o meu é Rio Grande do Sul governo do estado todos pelo Rio Grande de volta com o programa uma cidade aberta na nossa TV Cidade também diretamente no Facebook TV Cidade Fagopilha ou aqui então pela NET o nosso canal 14 nossos apoiadores culturais Ecofar mantendo a cidade cada vez mais limpa e também CID ressonância ultrassom tomografia e raio-x qualidade e confiança no seu diagnóstico no programa de hoje a presença aqui nos estúdios do engenheiro Renato Tartarotti engenheiro civil do nosso município e também do comandante do corpo de bombeiros de Fagopilha o tenente Ailton Borges Bom são nossos convidados nós estamos destacando bastante a respeito do PPCI vai ser assunto plano de prevenção e combate a incêndio vai ser assunto do almoçando com a CICS nesta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros eu queria fazer mais uma colocação doutor Renato Tartarotti até por ser engenheiro e lidar com essa área a classe empresarial os empreendedores aqui do nosso município também precisam estar muito atentos à questão do PPCI porque não é só mais Alvará a questão da regularização junto à Prefeitura Municipal toda essa série de fatores para quê? para poder abrir o empreendimento o PPCI é uma exigência importante né? É eu vejo eu vejo hoje como engenheiro que atua na área de projetos também tive oportunidade de construir vários prédios aqui em Farroupilha hoje o empreendimento ele inicia por dois fatores importantes quais são eles? o número de box de garagem e o PPCI entende? tu não faz mais ah eu tenho um terreno eu quero fazer 15 andares se tu não tiver subsolo suficiente para o número de garagens compatíveis tu não vai fazer os 15 andares então teu projeto inicia pela garagem pelo subsolo e inicia também tu já tem em vista qual é o sistema de prevenção desse empreendimento que tu quer fazer para não se assustar depois porque o empreendedor para não tomar o contra-golpe não tomar o contra-golpe então muitas vezes eu já subi de empresários que mudaram o perfil do seu empreendimento exatamente por causa do sistema de prevenção que teriam que adotar porque a hora onde entra em chuveiros automáticos meu nego o orçamento vai lá em cima investimento muito alto muito alto então se você se bem hoje o empreendedor ele deve pensar muito bem antes de fazer o seu empreendedor de projetar aquilo que ele quer fazer tem que ter muito em mente essa questão do PPCI ela é um fator decisivo no tipo de empreendimento que vai ser feito ele é balizador balizador com certeza e por isso que o empreendedor o empresário precisa contratar um profissional qualificado também que tenha conhecimento porque senão ele vai ter ainda mais dor de cabeça é porque muitas vezes é aquela questão tu contrata o teu projeto arquitetônico mas se esse profissional que fez teu projeto arquitetônico não conhece a área de PPCI ou não vai ou não se assessora de alguém que entenda de PPCI ele muitas vezes vai dar com os burros na água porque na hora de implantar o sistema pode ter algumas surpresas então é importante que os profissionais também tenham essa preocupação que a área de prevenção hoje ela é fundamental na elaboração do teu projeto na concepção do teu projeto do teu empreendimento com certeza Tenente Ailton já divulgando enfim nesta quinta-feira o Corpo de Bombeiros vai estar no Almoçando com a SIX quem estará aqui será o comandante local ou o comandante do batalhão do batalhão da quinta coordenadoria é isso? É o quinto comando quinto comando como é que vai ser a exposição? Conte para nós é nós vamos estar presentes aqui várias autoridades na área de bombeiro seria o coronel que é o coronel Kleber que é o comandante do batalhão de toda a serra toda a serra né também nosso subcomandante também o Major Cunha e o Major Sandro Gonçalves que é o comandante do batalhão aqui de da companhia aqui de Bento Gonçalves Bento Gonçalves claro eu também vou estar presente e outros oficiais também que são conhecem claro todos conhecem bem a legislação mas vão tirar várias dúvidas das pessoas que estão ali né então aproveitando aqui já convidamos toda a sociedade para se fazer presente acredito que o senhor vai estar por lá também estarei lá teremos o prazer de recebê-lo né e acredito que vai ser uma reunião bastante frutífera produtiva né então acredito que ali será um momento interessante de colocar algumas dúvidas né algumas dúvidas ali solucionar esses problemas né e trazer a mensagem do comandante né a mensagem que ele vai trazer para nós ali com relação a prevenção do incêndio né nessa fiscalização e como é que está em números né a porcentagem ele vai divulgar tudo isso aí sim vai ser uma prestação de contas também ao mesmo tempo é uma prestação de contas um assessoramento né um almoço bem descontraído ali mas um almoço bem técnico né um almoço bem técnico até porque é importante né atendente Ailton a gente fala tanto na questão a gente liga o corpo de bombeiros e o doutor Renato falou anteriormente também a primeira definição que a gente faz do corpo de bombeiros é o profissional que combate incêndio sim é uma das atividades não sei se é mais importante mas é uma mas tem tantas outras e me parece que nós estamos numa época muito oportuna não só na área dos bombeiros mas nós temos que trabalhar muito a questão da prevenção é sempre muito melhor prevenir prevenir do que remediar remediar lá na frente né é isso aí esse é o nosso objetivo né vamos prevenir para evitar e mesmo assim com toda a prevenção se otimiza os riscos né isso aí e dizer assim que o bombeiro não é mais a questão de apagar fogo né eu acho que se nós vivemos hoje de apagar fogo eu acho que não você perde o objetivo é apagar fogo é o combate ao incêndio né é o salvamento salvamento né buscas e resgate o atendimento pré-hospitalar e a prevenção do incêndio que entra que engloba toda essa a fiscalização né da prevenção do incêndio certo trocando de assunto houve no passado um boato enfim até uma se falava na comunidade da possibilidade do fechamento do quartel do corpo de bombeiros aqui de Farroupilha tudo tranquilo isso está descartado no momento não isso aí foi foi boato mesmo foi boato não não vamos perder até o meu pai disse que não pode fechá-lo até porque foi ele que entrou foi ele que construiu o quartel o quartel o novo quartel até que Deus nos der a honra de termos o ex-prefeito Clóvis Tartarotti vivo em nossa comunidade nem pensar nem pensar em perder o corpo de bombeiros aqui no município está nos devendo uma visita está difícil tem que ir lá nos visitar deixa eu aproveitar com o engenheiro Renato Tartarotti esse assunto daria um programa inteiro e ainda não seria possível esgotá-lo todo também eu queria colocar até porque o doutor Renato tem muito envolvimento na questão do urbanismo do planejamento da cidade teve no passado ainda continua muito também atento a esta realidade plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental me recordo quantas reuniões quantos estudos quantas audiências públicas e a gente tem visto que frequentemente o nosso plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental ele tem alterações entram na câmara de vereadores projetos de lei para ajustar tal área possibilitar tal empreendimento no meio de toda essa celeuma é normal tudo isso doutor Renato o plano diretor ele precisa ser atualizado constantemente é normal isso aí a gente sempre colocou e muitas vezes na época que nós estávamos na prefeitura encabeçando esse corpo técnico corpo técnico nos criticavam porque toda hora mudava ia para a câmara projetos mas o planejamento urbano de uma cidade ele não é engessado ele não é estático ele tem que permanentemente estar adequando até porque quando se planeja a cidade se faram previsões em cima de diagnósticos mas as vezes o que ocorre o crescimento o resultado de determinadas ações não é aquilo que se esperava e tu é obrigado a fazer uma correção de rumo tu é obrigado a tomar um outro enfoque e éramos criticados no passado mas hoje a gente vê a mesma coisa diziam que o nosso plano diretor da época o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental devia ser rasgado que nada servia e o que se viu não foi isso ele foi ele foi a base dessa reformulação que tinha que ser feita porque a própria lei do estatuto da cidade diz que a cada cinco anos o plano depende do tempo que tu determina cinco dez anos oito anos ele tem que ser reavaliado o nosso dizia cinco e ele tinha que obrigatoriamente sofrer uma reavaliação e foi feita o que houve não houve um novo plano diretor houve uma reavaliação do plano que devia ter sido feita e realmente foi com alguns ajustes de mudança de rumo que precisavam ser feitas e foram feitas então tudo dentro da normalidade correções de zoneamento que deviam ser feitas tudo no esboço do estatuto da cidade e naquele plano original que foi feito e trabalhado exatamente como todos os planos do país baseado numa lei federal então o que nós vemos é a cidade em constante mutação tem vários fatores fazem a cidade mudar e nós temos que estar atentos às mudanças para realmente a gente poder o governo ele tomar atitudes de acordo com essas mudanças com certeza hoje como profissional e conhecedor da realidade o que mais lhe preocupa aqui em Farroupilha em termos de plano diretor de planejamento urbano o que que lhe causa preocupação a falta de incentivo a indústrias e a falta de atração de novos empregos estamos parados estamos estagnados 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 hoje teremos reflexos lá na frente teremos já estamos tendo hoje hoje nos últimos nos últimos quatro anos cinco anos não foi nenhuma nova empresa de repercussão veio para Farroupilha entende e isso isso faz com que a economia claro que houve alguma compensação na parte de serviço agora também houve com o aumento do IPTU consegue repor alguma coisa agora uma cidade um município não pode ficar tanto tempo sem atrair novos investimentos não pode nós temos que buscar investimentos nós temos que buscar novas empresas para geração de novos empregos senão tu fica correndo risco de uma crise como a que nós temos e a sorte de Farroupilha é que nós temos uma economia bastante diversificada senão nós estaríamos perdidos senão estaríamos em maus lençóis maus lençóis então o que eu vejo hoje é nessa questão da geração de empregos da atração de novas empresas aí diz não mas a prefeitura esgotou todas as áreas públicas não temos mais áreas para fazer bom mas vamos então criar instrumentos para que nos possibilitem a compra de novas áreas criação de novos núcleos industriais criação de novos loteamentos populares eu vejo nessa área da habitação também eu acho que nós paramos no tempo paramos no tempo então eu vejo que Farroupilha precisa retomar algumas coisas não ficar só no discurso e realmente fazer algumas coisas que façam a economia voltar a aquecer nós temos um segmento muito importante que nos dá um reparo que é o segmento da malha e da pronta entrega graças a Deus está reagindo bem a nossa agricultura também o nosso agronegócio a fruticultura também teve um desempenho bastante considerável e eu sempre digo quando falavam ah mas tem que ampliar nossa perímetro urbano nós devemos não estão deixando fazer loteamento em tal lugar em tal lugar nós temos que entender também que nós precisamos da área rural nós não podemos abdicar da nossa produção rural porque ela é um sustentáculo significativo da nossa economia além de ser um percentual de retorno dos nossos recursos federais nós temos que ter um certo volume de produção agrícola para termos também condições de repasse de verbas o nosso trânsito aqui no centro não estaria pesado demais sinalizando para uma mudança também um investimento é até foi feito agora junto com com essa reformulação do plano diretor houve o plano de mobilidade urbana houve algumas foram sinalizadas algumas mudanças mas eu vejo que a questão trânsito é uma questão que preocupa e preocupa pelo seguinte sempre vai preocupar e nenhuma cidade no Brasil no mundo quem resolve é Japão China Estados Unidos agora nos países em desenvolvimento ninguém consegue ir atrás do crescimento do número de veículos o Brasil teve uma insanidade econômica que eu vi que diminuiu o IPI dos automóveis para baratear o preço dos automóveis para favorecer a indústria automobilística para vender mais carros sendo que os municípios não tem dinheiro para aumentar sua infraestrutura viária então isso criou um reflexo gigantesco hoje tu vai em qualquer cidade na hora de pico é uma loucura farropilha que é uma cidade de 70 mil habitantes tem horas aí que fica tudo trancado pelo volume excessivo de automóveis né por quê revela o poder aquisitivo também né num determinado momento ficou fácil comprar um automóvel não é que as pessoas não tem o direito de ter seu automóvel só que foi facilitado de tal maneira que aumentou brutalmente o número de automóveis e a estrutura viária do município não acompanhou certo tem mais uma questão que eu quero lhe fazer rapidamente também é um assunto que já está movimentando muito aqui em Farroupilha está no burburinho vem aí julho vem aí a última edição da FenaQiV festa nacional do Kiwi feira da indústria de Farroupilha poder público já disse que será a última FenaQiV que será realizada em Farroupilha acabar com a FenaQiV é jogar fora uma marca e deixar um vácuo? eu creio que sim eu acho que não é bom para o município acabar com a FenaQiV como não seria bom acabar com o Entrai são eventos do município que já foram consagrados muitos podem dizer ah, mas diminuiu a produção de Kiwi bom, vamos ver o problema que está acontecendo no Kiwi agora é uma marca é uma marca que já está tradicional em nosso município vamos agregar algo a FenaQiV entende? mas não simplesmente passar a tesoura passar a tesoura acabar com a FenaQiV não, para eventualmente fazer uma outra feira eu acho que não eu acho que é uma marca de Farroupilha importante entende? e que eu no meu modo de ver devia ser mantida devia ser incrementada deveria ser como tu vai dizer vai acabar com a FenaXampo vai acabar com a Espobento vai acabar com a Fena... a Festa da Uva olha olha o problema que estão criando em Caxias uma festa tradicionalíssima em todo o país então eu acho que são coisas que tem que ser melhor analisadas melhor pensadas doutor Renato Tartarotti quero mais uma vez agradecê-lo pela sua presença aqui nos estúdios foi muito bom contar com vossa presença aqui na bancada volte sempre quando necessário muito bem eu agradeço e me põe à disposição sempre que precisar a gente tem a maior satisfação de estar aqui para conversar com os Farroupilhenses a respeito da nossa cidade com certeza leve um abraço ao nosso sempre querido Clóvis Tartarotti que também tanto contribuiu para a nossa cidade ainda tanto vem contribuindo no que pode também leve um abraço pode ser dado obrigado Tenente Ailton Borges bom comandante do nosso Corpo de Bombeiros fica o recado então quinta-feira almoçando com a Six Park dos Pinheiros vamos clarear dúvidas abrir a questão mais a questão do PPCI todo mundo convidado todo mundo convidado obrigado pela presença até uma próxima oportunidade obrigado Tenente Ailton Borges bom comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha e também o engenheiro civil Renato Tartarotti foram nossos convidados hoje aqui no programa Cidade Aberta que vai chegando ao seu final com o apoio da Ecofar mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do CID cuidando da saúde dos Farroupilhenses eu quero desejar a todos vocês um forte abraço enfim tudo de bom foi muito especial contar com a presença de cada um de vocês e você já sabe amanhã aqui nesse canal nesse mesmo horário estaremos juntos para mais uma edição do Cidade Aberta um abraço caloroso até lá tudo de bom Tchau 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 Tchau